Henning Cavite vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Vai ganhar! Brasil! Brasil! Vamos na batida de mão! Sou um gênio pra ganhar essa prova! Sou um gênio pra ganhar essa prova! Olha só, o outro já vinha com as mãos e ele voou! Enquanto vinha por baixo, o Mironad Cavite... Ele veio por cima! Brasil!